Olá, eu me chamo Isabel, eu sou estudante do quinto ano de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Fundação Santo André e eu vou apresentar uma prévia do meu trabalho de conclusão de curso. O meu trabalho é um centro de dança, teatro e cinema e o nome desse espaço se chama Espaço Movita. A dança de rua é caracterizada pelos movimentos fortes, por movimentos sincronizados e harmoniosos, movimentos rápidos, movimentos de simetria e assimetria de pernas, braços, cabeça e ombro e movimentos coreógrafos totalmente interligados com a música e a batida que é executado junto com a dança. O teatro surgiu na Grécia, de acordo com escritos, entende-se que o teatro surgiu em meio a ritos religiosos praticadas em celebração a um deus chamado Dionísio. Quando o teatro chegou em Roma, ficou totalmente diferente. Esse teatro passou a ser um meio de diversão e ele era colocado segundo os poderes aquisitivos. Quem tinha mais poderes aquisitivos tinha os melhores lugares e quem tinha menos era colocado nos lugares considerados ruins na arquibancada. O teatro chegou em São Paulo em 1975 e o nome do primeiro teatro se chamava Teatro Arena. O cinema foi realizado a primeira apresentação em 1895 e trouxe algo totalmente novo e inusitado. A primeira exibição do cinema no Brasil foi em julho de 1896, na cidade do Rio de Janeiro, e foi aí que veio a invenção do cinema nacional. Eu vou falar um pouquinho sobre os estudos de caso. O meu primeiro é a Praça das Artes, que fica localizada em São Paulo. Ele é do Escritório de Arquitetura Brasil Arquitetura. Sua área é de 28.500 metros quadrados e ele é um projeto do ano de 2012. O que me chamou a atenção nesse projeto foi a utilização do concreto aparente, os terras livres, principalmente o ensino da música, do teatro e da dança, e das áreas de convivência, que são bem amplas e tem bastantes espaços assim para os jovens ficarem e se encontrarem. Aqui algumas imagens em croquis. O meu outro estudo de caso é o Centro de Recursos, ele fica nos Estados Unidos, e o que me chamou a atenção nesse projeto é a construção sustentável e a aprendizagem social dinâmica, que interliga os jovens a estar fazendo atividades juntos para ter essa dinâmica de conviver, né? O que é muito importante para os jovens na idade de 12 a 18 anos. Aqui tem algumas imagens. O meu último estudo de caso é a Etec Parque da Juventude, é a reconversão do antigo Carandiru, que tornou esse espaço uma área institucional que capacita jovens num geral, né? E tem bastante TR de interação, algo que eu quero colocar no meu projeto, e o programa de necessidades é bem parecido com o meu, em que estou em salas de aula. Aqui algumas imagens do que era e o que virou. Tem um croquis também. O meu terreno, ele fica localizado na cidade de Santo André. A área aproximada dele é de uns 1485 mil metros quadrados. E ele tem um formato irregular parcialmente plano. Aqui tem algumas fotos do terreno e um croquis. A justificativa é por que eu escolhi esse tema. Eu quero criar um espaço coletivo de qualidade que oferece o ensino, né? Dos três temas em questão para os jovens das comunidades, que geralmente têm menos acesso à cultura. Promover a troca de experiência entre os jovens e funcionários. Um ambiente de fácil acesso, tanto para os pedestres de perto, quanto para as pessoas que precisarem virem de ônibus. E a interação da população no geral. Agora eu vou falar um pouquinho sobre como ficou o pré-projeto. Aqui a gente tem o térreo, que ele foi destinado a serviços e auditório, um auditório público aberto à comunidade. O primeiro pavimento, áreas públicas também, área de ensino, é onde os jovens têm acesso. O segundo pavimento também é um pavimento que os jovens têm acesso, que é a área principal de ensino da dança. E o terceiro pavimento é um espaço fechado, mais para funcionários e professores, e tem a parte administrativa e a parte de convivência de funcionários. Aqui tem as fachadas do prédio. A volumetria de como ficaria o centro. E aqui alguns renders externos do projeto. Obrigada aí a todos. E essa é a prévia do meu projeto de TFG.